Seu mané, não tá cansado de passar raiva não? Pega uma caixinha aí pra ver se dropa uma skinzinha Paepa, que mané caixa o quê? Abre o site da Nexa Store aí, cara Na Nexa você compra no cartão e ainda recebe a skin na hora Aí tu me quebra, maldita Nexa Ô moço, aqui dentro é o quê, sabe? Oi? Aqui dentro você sabe o que é? Moço, acho que aqui nessa parte aqui não tem nada Não, né? Acho que não Valeu Esse motoco começa a preparar pra fazer um grafite No meio, pô, no meio do dia, assim, né? Pergunta, pergunta o que que é O grafite é uma forma de arte contemporânea de características urbanas Não é simplesmente uma pichação Sim, tá aí O problema não é o grafite, né? O problema é aonde a pessoa faz o grafite Olha lá, olha lá Acresou a gente, caralho Não pode não? Pô, lógico que não, pô O que que é aqui dentro? Aqui é a empresa, pô Sério? Sério É que eu olhei aqui, vi o terreno abandonado Nossa, caralho Chegou o James Bond, velho Porra, caramba, velho Chegou logo o James, dois James Bond pra pegar o cara Pô, aí é foda, velho Olha lá, olha lá Não, não, não Não tô fazendo grafite Não, não uso droga, não Não pedi, porque eu olhei aí dentro Eu achei que era abandonado Não, não precisa não Eu tenho tinta aí Não, não vai trocar ideia Eu sou o chefe da segurança Calma, tudo bem, mas não Pô, mas o chefe da segurança Ele pode chegar assim, cara? O James Bond? Eu já falei com advogados do chat Will Smith Você tá de boa Fazendo um grafite Will Smith Ele pode chegar desse jeito Mandando você botar a mão pra trás Te revistando Não, é pra ficar tranquilo Eu sou da paz Só tava fazendo um grafite Não tenho pra trás, não Olha isso, o James Bond Tô com tudo certinho Tô com a minha senha g... O cara tava grafitando A área 51 brasileira, né? Tô até gravando aqui Tô fazendo um vídeo A área 51 Deve ser a área 51, né? Eu tenho até a gravação Passou uma menina aqui E eu falei O que que é aqui dentro? Ela falou Não é nada Eu tenho gravado aqui Certo Ela falou Aqui dentro não é nada Não sou bichador, não Sou grafiteiro Caralho E agora quem rodou Foi a Mina, né? A Mina Que foi o problema, né? Tipo assim Pô, a Mina só tá passando Na rua E aí, pô O que que é aí? Pô, sei lá Não é nada A culpa agora é dela, né? Tem câmera aí? Eu sabia que isso aqui Tinha coisa de dentro Não, quem sabe Se tiver câmera A gente acha a Mina Que causou isso, né? Vamos torcer Aí Pronto, o policial chegou Nossa, cara Nossa 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 Ô Jo, pegou um flagrante Fichando Falou que não sabia Que era O que que eu rompo pra trás Grafite aqui, Jo? Você tá permitido fazer grafite? Eu tô Nossa Eu não sabia o que que era Eu tenho até gravado aqui Passou uma menina aqui Eu perguntei O que que é aqui? Tem até prova, gente Aí Ela falou Aqui dentro não é nada, não Não, pô Melhece tomar um sacode, velho Eu trabalho com grafite Não, isso aqui não é trabalho, Jo Isso não é permitido Aqui não Então você não tá trabalhando Você tá fazendo vagabundagem pra mim, entendeu? É isso mesmo Que pedida pra apagar essa Eu tenho Dessa cor Dessa cor Beleza Porra Que? Ué Ué Cara Olha o grafite reverso Ele comprou, ué Na Polishop Vende isso daí Toda uma tecnologia, né? Tome Ctrl Z Salve 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 Mais um vídeo no canal aí Motovlog Bravo Pânico noturno Pânico Você gosta já sabe Já comenta É legal que ele vai Olha lá Ele vai fazendo vapo, né? Ele vai dirigindo e fazendo vapo Olha lá É o Nobru dirigindo Olha lá É isso Eu falei É o grau, família Olha 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 lá Olha lá Ai Ai Desceram Desceram Olha lá Nossa Desceram Esses caras não é bom quando desce Esses caras aí, velho Você tem que tentar manter esses caras dentro do carro, velho Olha lá Nossa Desligou a cor Olha lá Não tem nem gravação Olha lá O olho meio mareado, né? Você vê? Esses caras não dá pra gravar Aí bota alguns minutos depois O Nobru aqui apelou já com o olhinho mareado Deve ter tomado uma pressão desses malucos Esses caras, velho Não Esses caras que andam de barca, né? Esses policial Mano Não importa o que você fez, velho Se esses caras te parar Tenta fazer eles ficarem dentro do carro, velho Tá sem placa e tal Olha lá É, família Olha Nossa, velho Olha lá Nossa, velho Aí, ó Me derrubaram aqui Ué 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 Caralho Nossa Olha o cara Peraí Como é que o cara caiu e saiu, tipo, agachado da moto? Peraí Que cara esguio da porra Ó Ó Ó Ó Olha como ele caiu Quem cai assim de uma moto, cara? Pô, o cara ele conseguiu sair agachado Olha lá Só as duas mãozinhas pro alto, ó Só as duas mãozinhas pro alto E o policial saiu ainda com a arma apontando na cara dele, ó Ô Os policial Pô O anti-RP tá comendo solto, né? Foi-se o tempo que o policial só seguia, né? Caramba Linha branca Sim, rapaz Você vai atravessar Ou tá pensando ainda Aí tá rolando uma blitzinha ali Por isso que ele tá nessa marizinha, né? Tá com medo, né? Tá com medo da blitz Aí, 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 ó Aí É uma lotação, né? Rodovia da Bahia Mata de São João, Bahia Olha lá, enquadra Aí Mano Olha lá, enquadra O cara te beitou Aí agora os policial vão parar você E a vanzinha do cara vai passar direto Ele fez... Ele fez você ser o entre, né? Caramba Que maluco burro, né, velho? Porra Olha aí, ó Olha lá E aí ele vai estar parado A vanzinha vai passar, ó Fica vendo Fica vendo, ó Bom dia, meu amigo Ah, não Olha lá Tá bom? Ó Ah, não Pegou também Pegou todo mundo Olha a moto aí, filho Ué, ué Costa a moto aí Aí Vai, encostar assim Costa a moto aí Já vai, vai Pera aí Deixa só ali, ó Ó, ó Vai Já tá encostando Pera aí Ó, moleque tá dando pinote minha Aqui, eu vou pegar ele Vai ser Para a moto, Pivete Para a moto, filho Já peguei a placa, filho Eita Ô, Billy, vem aqui, ó Sentido cemitério Vai ser CT ou TR, velho Para a moto aí, Pivete Para a moto Ah, ele tá parando Olha o cemitério Aí, ó Opa Isso, a venenda... Tá voltando Caralho No sentido petróleo Venenda da saudade, de novo Cemitério Tá aí no sentido do mato dente Para a moto, vai Vai, p*** Tá perdendo paciência, né? Ó, ele tá voltando pro Grim Vale, Billy Voltando pro Grim Vale Voltando pro Grim Vale Ó, ele tá... Ele vai descer pra sentido... Aquela... Vai pro buraco do sapo aqui, ó Ele tá descer... O cara, ele tem um conhecimento aí, cara Ele sabe o nome de todas as posições do mapa Não sabe? Tem que respeitar, não sabe? Esse cara aí, ele tá... O mapa é dele, não é? O cara, p*** Ele sabe todas as posições do mapa Olha isso Ó, todas De aula, né? Ó, para a moto Não vou te zoar não Para a moto, p*** Ah, mano Vai tomar no... Esse cara aí tá tirando Aí, ó Tá tirando, mano Falta a moto Falta a moto, então Falta aí Falta aí Falta aí Pegou ar, né? Pegou ar, velho Ó lá Tão dando picuda Pegaram o ar, velho Pegaram o ar, velho Olha aí P***, com todo o respeito ao Meliante, velho Mas ele tá dirigindo lentão, velho P***, a gente vê pela moto do cara que tá atrás dele Que o cara que tá atrás dele já tá lentão, não tá? P***, o cara, o Meliante, ele não vai fugir nunca, velho Tipo, p***, ele não tá nem, não é? Com todo o respeito, velho Mas tá magríssimo, velho Ó, ó Ó, ó Parou Aí, parou Parou Deita no chão Ué, você falou que não zoa ele Deita no chão, fio Deita no chão Nossa, deitaram ele na poça Não tem mais, não, senhor Eu vou te zoar Vou te zoar Ó, aí Todo cagado, olha aí, cara Você nunca ia fugir de nós, fio Entendeu? Você não toca nada, velho Você tá pedido? A moto é roubada? Não é roubada, senhor Eu vou fazer uma coisa que ele tá dando os dados do irmão dele Tá dando os dados do seu irmão? Quem? Ô, Billy Na rua da marrumba Na rua da marrumba Você não vai, não Não toca nada Ia arregaçar a sua moto O cara tá procurado Ele tá na moto Tentando fugir Ele podia ter se forçado um pouco mais, né, velho Porque nessa velocidade que ele tava ali, velho Porra, não existia o mundo, né, velho Não existia o mundo O cara fez uma fuga a 30 km por hora, velho Eu tava vendo o velocímetro da moto policial Não passou de 40 a 45, cara Salve, pessoal Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí Por vocês curtirem o conteúdo Por vocês assistirem os comentários e tal A edição, né, vocês estão gostando bastante E eu queria convidar vocês a se inscrever no meu terceiro canal, né Porque tem o R4.1 Sports R4.1 Cortes E agora tem o canal meu Leandro R4.1 Lá eu vou postar umas gameplays React, por enquanto Mas qualquer outra coisa lá que eu inventar Eu vou estar postando lá A edição é o mesmo padrão daqui Às vezes até um pouquinho melhor Ali eu dou uma caprichadinha a mais Então os vídeos estão bem dinâmicos Bem da hora de assistir Não vai tirar muito seu tempo Tá saindo vídeo todo dia lá Então se inscreve lá Dá essa força Que eu vou agradecer demais Beleza? Tamo junto E até a próxima